SBT Esporte Mas saiu professor, mas não pode Mas saiu A situação é a seguinte Se o Vasco ganhar E é isso que a torcida espera naturalmente Que o Vasco retome o caminho das vitórias O treinador pode não falar palavrão Pode rezar, pode xingar Pode coçar a buzanfa, pode fazer o que quiser Agora posso dar uma dica? Pode meu amor Vem de Palmeiras hoje Não, não vem de Palmeiras Mas não sou nada de Palmeiras Eu levanto e vou embora Não faço não Eu vim de SBT Esporte Rio Olha só Doriva Não quer falar palavrão Eu faço igual em casa que tem criança A gente fecha a boca e troca por Bibi e Vivi Dá pé da vida? Bibi e Vivi É complicado No futebol é complicado A gente entende a posição dele Cada um tem sua religião evangélica Ele não fala palavrão Mas já pensou, não bate boca Porque sempre tem isso no futebol Não tem jeito Será que na hora ele vai lembrar? Não posso falar isso Ih, falei sem querer Aí já era Galera, e o Flamengo ontem ganhou de novo na Copinha O Flamengo tá danado, hein? Foi o Vilhena 5x0 pro Flamengo Olha aí que beleza E esse resultado O Flamengo já está praticamente classificado Pra próxima fase Vai jogar domingo com o Osasco Pra decidir a vaga com o Osasco Pra ver quem continua Aliás, acho que o jogo é sábado É muito jogo É jogo todo dia, toda hora Mas foi bem o Mengão 5x0 A garotada do Flamengo aí Olha lá 5x0 Até que esse gramado aí não é dos piores não Não é aquele gramado Mas não é dos piores Tem uns aí que eu vou te contar o negócio Mas a garotada tá bem aí 5x0 Tá aí, vamos ver se Aí começa a jogar no time de profissional A garotada tá subindo Aí eu lembro Do Muralha Do Tomás Do Matheus Do Negueba Todos subiram Frosch Frosch tá no elenco Não, mas assim Não deu liga Samir tá no elenco É a garotada que subiu Mas o Muralha O Rudolfo Tomás Negueba Foi o time campeão Da Copa São Paulo Lembra do Diego Maurício Lembra do Diego Maurício O Drogbinha Drogbinha, né? Drogbinha Foi o time campeão da Copa São Paulo Em 2011 O goleiro é o reserva hoje Que é o César Exatamente Não tem nenhum jogador No time titular O Nixon tava naquele time E a reserva também O Frosch também Não foi aproveitado Quer dizer Tem que ter muito critério Com esse negócio Não é porque o cara É uma promessa Que ele vai virar jogador Efetivamente Lembra do Toró Gilson Torózinho Que era a eterna promessa Cadê o Toró? Eu gostava do Toró O papai Joel O papai Joel O Torózinho O meu querido Papai gosta de Torózinho Joga nada Não jogou nada E ficou na promessa Vamos agora falar do Fluminense Tá vendo o movimento Pra homenajar o Celso Barros Torcida do Fluminense Tá se organizando Vai manter a faixa Bandeiras Com o negócio de Unimed Pra homenajar o Celso Barros Realmente ele fez muito Pelo Fluminense O patrocinador saiu Mas o Celso Barros Não foi esquecido Não vou me surpreender Não vou me surpreender Se nas próximas eleições Pintar Para presidente Vote em mim Sou Celso Barros Para ser o presidente Tricolor Que eu acho que é até uma boa É um cara que tem uma história No clube hoje Claro Foi o cara que mais investiu No futebol do Fluminense Nos últimos anos Agora a situação é a seguinte Podem me cobrar Hoje é dia 7 de janeiro De 2015 Então me paga aqueles 100 reais Você pode cobrar Me dá aquele 100 Não dá aquele A Alemanha Alemanha Brasil Podem me cobrar A patrocinadora Volta para o Fluminense Nas próximas eleições Saiu agora Por uma questão de briga política E volta depois Agora o negócio da bandeira Gilson Foi uma das coisas Mais idiotas Que eu já vi Meus 34 anos de vida Você fazer bandeira Com a cara de um sujeito Que não entra em campo Aí não dá Você tem que fazer bandeira Com a cara de jogador Ele não entra em campo Mas trouxe um monte de jogador O Celso Barros Olha a bandeira Olha a bandeira É coisa mais idiota O Daniel Olha só Já entrevistei o Celso Barros Várias vezes A gente boa Qual é a grande virtude Do Celso Barros Celso Barros não gosta De jogadorzinho Ele gosta de jogadorzão O cara é bom Ele contrata Então ele só contratou fera Ele não contrata O jogador mais ou menos O jogador mais ou menos Ele está fora Ele só contrata O jogador fera Beleza O chamão Comeceu agora E daqui a pouco Eu volto nesse pique Com o Daniel E a nossa palmeirense Nossa palmeirense Ai vou embora Neste momento Eu estou torcendo Para fechar o programa Aqui sobre esportes O Engenhão Agora vai Botafogo vai jogar No Engenhão Alô prefeito Eduardo Paes Só está dependendo Do senhor liberar o Engenhão Botafogo vai disputar O Campeonato Carioca No Engenhão E a Série B Do Campeonato Brasileiro No Engenhão Está fazendo falta o Engenhão Vamos fechar a conta Isabelle Sim ou não? Sim Vamos fechar a conta Então está bom Vocês aqui No Engenhão No Engenhão No Engenhão No Engenhão Série B